Música Com toda emoção Música Pulsador de bateria Música 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 E é meu tambor, nessa noite o manifesto encantador Passa de ouro chegou, o prazo é o sol do pico Na arena de abasca e emana Quando é um garota cheia, o povo ardente refletido encarnar Mas reúne sua trima na aldeia, enquanto histórias de momento adotar É todo que é, jovem valente, na época o guerreiro A índia dela é no seu coração, lá vem a guerra, inveja e traição O Taitê fez oferentas, lançando o sonho se realizar O fim de um romântico estava escrito, vem virar só morar no azul Vambora, vambora, vambora! O Taitê fez oferentas, lançando o sonho se realizar O fim de um romântico estava escrito, vem virar só morar no azul Vambora, 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 vambora O herói, a risca a vida ao lutar, selou a paz no peço da comunidade Morte o mais nada, já vai chegar ao alcançar Peço a estrela que no céu lucia E o de nove, vai gastar, vai, que dá, vai! É magia, meu tambor! Nessa noite o manifesto encantador Passa de ouro chegou, o prazo é o sol do pico Na lenda de Abaçaí, que é magia, meu tambor Nessa noite o manifesto encantador Passa de ouro chegou, o prazo é o sol do pico Na lenda de Abaçaí, que é magia, meu tambor! E manda, que manda o carão da lua cheia O som ardente, o refletido e o carulhar Paz que reúne, o sol e o na aldeia Eu faço história, o povo é a sua canção Passa de ouro chegou, o prazo é o sol do pico Na lenda de Abaçaí, que é magia, meu tambor! Nessa noite o manifesto encantador Passa de ouro chegou, o prazo é o sol do pico Na lenda de Abaçaí, que é magia, meu tambor! Nessa noite o manifesto encantador O que adianta, o que adianta, o que adianta O importante é magia, meu tambor! Quando envolveu no pressureador Contou a peça então e me sentou Na lenda de Abaçaí, que é magia, meu tambor! Nessa noite o manifesto em todo lugar Ah, amor eu pergunto,оты é magia, meu tambor! Saquei pra morrer, trascamada! Ela sou seu coração Até a guerra e fecha O da ideia O da ideia Sobre-me A paz do sonho se realizar Fechou, fechou Fechou o romântico A paz do sonho se realizar Fechou o romântico A paz do sonho se realizar O da ideia Fechou o romântico A paz do sonho se realizar O crime e o romântico A paz do espírito Ele já foi morado ao sul E fechou o romântico Revolta-lo com a dor Tuma saudade Por ela e a risca de barrotada Fechou a paz do sonho se realizar Quando viagem Hoje nós vamos ao chão Pra alcançar Mas o cheiro aqui no céu Luzia E o dia em que nós já se encontrou A paz do sonho se realizar Essa noite manifesta Encantador Coisas de ouro Chegou Sobravo, eu sou tupi A meta de amar Saí Fechou a paz do sonho se realizar A paz do sonho se realizar E a risca de barrotada Coisas de ouro O que nós vamos ao chão Coisas de ouro Chegou Sobravo, eu sou tupi A meta de amar Saí E a gente me achou E a gente me achou O povo a fé e o gente que chama a bateria A bateria que a bateria é aquele cheiro O povo a falar é qualquer Chove pra gente, pra não errer A minha broma é na sua dor A ver a guerra e a guerra e a guerra e a guerra O da guerra e a guerra e a guerra e a guerra O da guerra e a guerra e a guerra e a guerra O amor do sonho se reza Olha quando aqui no andaí O filho, olha como tudo aí É me надо do hospital, que não, que não O que é? O amor do sonho se revela O que? O filho do meu morro! É me надо! É me надо! É me надо! Me родa com uma doja A saudade O amor do sonho se reza O amor do sonho se reza Amém. 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 Amém.